Música Senhor, larga as minhas vestes No sangue do Cordeiro Purifica o meu coração Os meus leves, os meus ouvidos Os meus olhos Escreve o meu nome no livro da vida Porque eu quero te ver face a face Pai, escreve o meu nome no livro da vida Porque eu quero te ver face a face Meu Senhor Quero te ver face a face Senhor, eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Quero te ver face a face Eu quero te ver face a face Senhor, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Senhor, eu sei Eu vou ser tentado Mas eu vou resistir E vou vencer Porque eu quero Senhor, sentar a minha exalção Com o meu Jesus Aleluia, glória a Deus Amados, queridos do Senhor Jesus Rapaz do Senhor, bom dia Boa segunda-feira para vocês Hoje é 26 Está chegando, está chegando 2023, né pastor? É rápido, né? A paz do Senhor, bom dia Bom dia, né? Em nome de Jesus Nós estamos convidando a todos, né amor? Para compartilhar esta mensagem Esta oração Este momento Onde a gente compartilha A grandeza e o amor de Deus Compartilhe nas suas redes sociais E seja um canal de bênção Tem pessoas que precisam Ter a certeza Que nós temos um Criador É verdade Compartilhando nas suas redes sociais Você está fazendo o índice de Jesus Então compartilhe Exatamente Amados E vamos dar aqui Uma sequência Naquela série de mensagens Que estávamos fazendo Falando exatamente Sobre Por que que a minha bênção Não chega O que é que bloqueia A minha bênção O que é que atrasa A bênção de Deus Chega à minha vida Mas antes Vamos fazer aqui Uma oração E nessa oração Nós vamos dizer Pai Sim, meu Pai Estamos iniciando Mais uma oração da manhã Meu Deus E o nosso pedido aqui, Pai É para que o Senhor Abençoe este dia Na vida dos teus filhos E das tuas filhas Deus, que a tua mão poderosa Que a tua misericórdia Alcance a todos Que você possa trazer Pai Alegria aos corações Fazendo teus filhos e filhas Viver na tua presença, Pai Conscientes De que sem a tua presença Nós não somos nada E não temos como conseguir nada Abençoa, Pai querido Nossas vidas De uma forma tremenda E poderosa Sim E nos dá a direção Do teu Santo Espírito Para este dia Sim E para todos os momentos Em nossas vidas Amém Amém, amados Vamos trazer aqui Uma mensagem, olha A mensagem do apóstolo Paulo Escrevendo Aos irmãos de Filipe Em Filipenses 2, 4 Filipenses capítulo 2 Versículos 14, 15 e 16 Lembra Fazei todas as coisas Sem murmuração Nem contendas Para que vos torneis Inrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus Imaculado No meio de uma geração Corrupta E perversa Entre a qual Resplandeceis como Luminares no mundo Retendo a palavra da vida Para que no dia De Cristo Eu tenha motivo De gloriar-me De que não fui em vão Que corri Nem em vão Que trabalhei Aqui o apóstolo Paulo Estava dizendo Para os irmãos de Filipos Que eles fossem Repreensíveis Não murmurassem Que eles tivessem Uma convivência De que fossem Imaculados Imaculados é sem mácula Mácula é mancha Por exemplo Um ladrão Ele tem a mancha Do pecado Do roubo Então isso é mancha Ele passa a ser Maculado Imaculado É quando não tem Essa mancha Por isso que o Cordeiro de Deus De Jesus Cristo É chamado De o Cordeiro Imaculado E ele manda dizer Que nós temos Que ser como Luminares Luminares São as lâmpadas Que iluminam a vida Nós crentes Somos Luminares Somos sal da terra E luz do mundo E Paulo está dizendo Sejam sinceros Irrepreensíveis Filhos de Deus Imaculados No meio de uma geração Corrúpta E perversa Está dizendo Que nós devemos Reter a palavra Então ele está Nos ensinando A sermos crentes No meio de tanta Corrupção No meio de tanta Coisa errada Paulo está nos dizendo Vigie Fique atento Na palavra Não se corrompa Pronto Essas coisas São coisas Que impedem A bênção Chegar a nossas vidas Quando a gente Deixa de ouvir A voz de Deus Para ouvir A voz do mundo E nos contaminamos O mundo está Uma corrupção Só em todas as áreas Em todos os sentidos Mas nós não podemos Nos misturar com isso Por quê? Porque nós temos Um chamado de Deus Um chamado Para uma vida De santidade Um chamado Para uma vida De quem tem compromisso Com Deus Então ele está dizendo Vocês são luz E a luz Se não estiver ligada Não vai adiantar nada Ela não vai iluminar Nós estamos aqui No estúdio As luzes aqui Estão ligadas Se estivessem Apagadas Vocês não estariam Vendo a gente A imagem Que vocês teriam De nós Era uma imagem Escura Era uma imagem Negra Uma imagem Que vocês Não saberiam Nem o que é Poxa vida Que imagem louca É essa Que eu estou vendo aqui Não é um breu É uma escuridão Então quando você Serve a Deus Está dizendo Que você leva Uma vida Transparente E a palavra De Deus Ela é uma palavra Exortativa Porque a palavra De Deus Vai dizer em Levídicos Capítulo 19 Versículo 16 Leia Não espalhe calúnias No meio do seu povo Não se levantem Contra a vida Do seu próximo Eu sou o Senhor Pronto Quem faz calúnia É aquele que acusa As pessoas Do que elas não são Levantar falso Como a gente fala É caluniar Isso atrasa a benção Isso impede que Deus Lhe abençoe Por quê? Porque você não está Procedendo como crente Aleluia E aquele que faz isso Recebe o castigo de Deus Além de não receber a benção Ainda recebe o castigo Veja o Salmo 101 Versículo 5 Farei calar Os que defamam O próximo As ocultas Não vou tolerar O homem De olhos arrogantes E de corações Orgulhosos Você está vendo Deus diz Farei calar Aos que defamam O próximo As ocultas Deus está dizendo Eu vou calar A boca Das falsas testemunhas Vou calar A boca Daqueles que falam Mentiras Dos meus filhos Das minhas filhas Eu vou fazer eles Ficarem calados E a palavra de Deus Tem se cumprido Pode observar Que quem falava De você Deus calou a boca E se não calou Ainda vai calar Porque a palavra Vai se cumprir Aleluia Deus disse Eu faço ficar calado Cala-te E fica calado Pelo tempo Que ele quiser Então Falar mal Do próximo Difamar o próximo É algo também Que traz O atraso Das bênçãos Que não chegam Olha aqui Tiago capítulo 4 Versículo 11 Irmãos Não fale mal Dos outros Quem fala Contra o seu irmão Ou julga O seu irmão Fala contra a lei E a julga Quando você julgar a lei Não a esta Não está cumprindo Mas está agindo Como juiz Você está vendo Deus repreendendo A contenda Entre os irmãos Isso aqui Trava a bênção Quando você Provoca briga Quando você Provoca Uma raiva De um irmão Contra o outro Quando você Levanta falso Quando você Pega uma história E transforma ela Numa briga Numa confusão A sua bênção A sua bênção Aquilo que você Está pedindo a Deus Não vai se realizar Ele não vai dar Nós estamos Nessa série de mensagens Irmãos Que nós estamos Vivendo hoje Um evangelho De mentira Tem muita gente Pregando que você Dê dinheiro Bota dinheiro No envelope Que você Compre com dinheiro O olho ungido Sabe que você Quanto mais dinheiro Você mandar Mais você Vai ser abençoado E tudo isso É mentira Verdade Agora aqui É a palavra Aqui é a verdade Quer ver? Olha aqui Tiago capítulo 5 Versículo de número 9 Irmãos Não se queixem Os dos outros Para que não sejam julgados O juiz já está Às portas Aleluia Jesus está Às portas Para chegar Eu creio Não se queixem Para que vocês Não sejam julgados Olha 1 Pedro 2 1 Portanto Livre-se De toda maldade E de todo engano Hipocrisia Inveja E de toda espécie De matemunça De maledicência Aqui você está vendo Deus dizendo assim Livre-se De toda maldade Aleluia De todo engano De toda falsidade De toda inveja De toda malícia Por quê? Porque tudo isso aqui Tira a sua bênção Agora veja Um dos grandes pecados São aquelas pessoas Que de tudo se queixa Reclama de tudo Para ela nada está bem Reclama Reclama É como se fosse Uma pessoa Que só sabe chorar Nunca sabe agradecer Nunca sabe louvar A Deus Na epístola de Judas Não é o Judas Iscariotes Que traiu Jesus É o Judas Irmão de Jesus Filho de José Com Maria No capítulo 1 Versículo 16 Olha o que está escrito Essas pessoas vivem Se queixando Descontente com a sua sorte E cega os seus próprios Desejos impuros São cheias de si E adulam aos outros Por interesse Vive se queixando Vive reclamando Vive murmurando Sabe? E vive bajulando as pessoas Está falando Bajulando as pessoas Adulando as pessoas Por interesse Quando sabe Que alguém possui Alguma coisa Vira aquilo Adulador Aqui no Nordeste Tem um nome até engraçado Para adulador Que chama-se Xeleleu Não é amor? É sim Xeleleu O cara fala Fulano é xeleleu É xeleleu É Verdade Quando a pessoa Pega e fica Não fulano tem as coisas Eu vou agradar ele Eu vou E fica puxando o saco Aquela pessoa erra Ele concorda Não mas você está certo Só puxando o saco Adulando Vira um xeleleu Perda a bênção Às vezes é xeleleu Para ver se ganha alguma coisa De alguém que tem alguma coisa E perde daquele Que é o dom da prata Do ouro Daquele que é tudo pode Eita Jesus Só muita oração Vamos orar Para Deus Tirar esse xeleleu Das nossas vidas Para Deus Tirar esse xeleleu De perto da gente A pessoa que gosta De ser a do lado Ela não sabe o erro Que está praticando Verdade Queira amigos Fieis Amigos que dizem a você O que você precisa ouvir Os que dizem o que você Quer ouvir São xeleleis Aqui no Nordeste Bajuladores Vamos orar Vamos orar Falando com Deus Amados A nossa oração É para falar Paizinho Pai nós sabemos Tão pouco Nos ensina mais Nos ensina Deus A fazer aquilo Que agrada O teu coração Nos mostra Deus Os verdadeiros Amigos Amigas A verdadeira Maneira de proceder Para fazer aquilo Que agrada O teu coração Oh Deus Eu te peço Em nome de Jesus Enche nossas vidas Da tua sabedoria Não permita Deus Que a gente Faça nada de errado Que contraria A tua vontade Que chateia O teu coração Meu Pai Pai Abençoa todos Que abençoa Pão da vida Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Meu Pai Os que ajudam Esta obra a crescer Estende a tua mão Santa Soberana E poderosa E derrama Do teu santo espírito Sobre nossas vidas É o que pedimos Em nome de Jesus Amém E tira o xeleléu Jesus Amor gostoso De xeleléu É amor Fazia tempo Eu ia dizer agora Fazia tempo Eu ia perguntar a você Quanto tempo tem Que você não escuta Falar no xeleléu Muito tempo Mesmo Xeleléu Eita xeleléu Eita xeleléu Nosso coração Livra-nos Senhor Nosso coraçãozinho Cheio do amor Cheio de amor de Deus Por você e por nós Eita Deus Livra-nos do xeleléu É uma segunda-feira Inscreva-se aqui no canal É uma segunda-feira Iluminada pela mão Do Todo Poderoso Esse sim E sem xeleléu É amigo fiel Um bom dia Tem um sorriso lindo Minha pretinha Tem um sorriso lindo Você acha, pastor? É lindo sua sorriso Linda Jesus Mas tem quanto tempo Que você não vê um xeleléu Beijo Beijo do coração Fica na paz Inscreva-se no canal Compartilhe esta mensagem É, pode ter Agradeça ao Senhor E olha, preste atenção Em tudo Você entrega a Ele Ore a Deus Peça a Deus Que não chegue nem um xeleléu Que não chegue nem um xeleléu Fica na paz Deus abençoe E bom dia Boa segunda-feira Daqui a pouco tem um culto no lar Espírito Santo Espírito Santo